Oi, você é costureira? Quer ingressar em um mercado que está crescendo cada vez mais? Conhece a Moda Pet? Tenho certeza que você vai se surpreender com a Moda Pet. Que tal um curso de costura de Moda Pet? O que você acha? Venha conhecer nossos cursos, tenho certeza que você vai amar. Sou a professora Sheila Ferreira, sou fundadora da Moda Pet Sheila Ferreira, onde criei cursos de Moda Pet para quem já está no mundo pet, ou para quem está procurando uma oportunidade de entrar na Moda Pet e não tem tempo e nem dinheiro para gastar com o curso de modelagens, que além de caros, demora muito para você ter retorno do investimento. Vamos falar do conforto que os nossos cursos te traz. Pensa comigo, você teria que aprender o básico da modelagem e depois se aperfeiçoar para daí sim criar alguns modelos gastando com tecido e acessório para no fim da peça pronta ver que não caiu bem no pet e ter que refazer tudo de novo. Frustrante, né? E olha só a praticidade dos nossos cursos. Então, para você não perder tempo e nem dinheiro com isso, eu criei 5 cursos maravilhosos. Com moldes prontos em PDF, você imprime até pelo celular, conectado a uma impressora. Depois é só cortar, costurar e vender. Todos os moldes já testados por mim e por mais de 12 mil alunas. E para você que está aqui, ainda tem um desconto especial de lançamento. Temos a primeira edição. Essa edição é mais voltada para o verão. Traz os modelos leves e básicos. Ideal para você que está iniciando, pois são peças fáceis de produzir. Até você que não tem muita experiência na costura, conseguirá fazer as roupinhas. Nesta primeira edição, você vai encontrar 24 modelos e acessórios pet em até 17 tamanhos diferentes. Além dos brindes, que totalizam mais de 300 moldes. Esse curso é separado em 4 módulos. Segunda edição. Essa edição é mais voltada para o inverno. Para modelos pós-operatório. Traz os modelos quentinhos, para agasalhar os bebês de 4 patas. Para garantir o conforto de uma estação gostosa e aconchegante. Assim como traz as funcionalidades dos artigos pós-cirúrgicos. E a beleza das peças temáticas. Nesta edição, você irá receber 38 modelos em PDF. Os arquivos são separados por tamanho, totalizando 310 moldes. Você irá aprender a costurar todos os modelos. Através do passo a passo passados nas videoaulas. Que está incluso. Participará da maior comunidade pet do Brasil. Através do Facebook. Para tirar todas as suas dúvidas. E postar suas peças. Feitas com os moldes. Estarei com você. Nesta jornada. Ensinando, tirando suas dúvidas. E auxiliando no que precisar. Terceira edição. Essa edição é mista. Com peças de verão e inverno. Traz modelos quentinhos. Para agasalhar os bebês de 4 patas. Mas também traz peças lindas. Para o verão. E muitas fantasias fantásticas. Temos caminhas e bolsas para garantir as suas vendas o ano inteiro. Nesta edição são mais de 24 modelagens pet. Mais de 240 moldes para você em um único pacote. Roupas básicas, fantasias, vestidos, manequins e muito, muito mais. Com peças básicas, peças de luxo. Nossas modelagens são fáceis de produzir. E é a única modelagem brasileira que veste domínio ao gigante. Quarta edição. Nossa edição de moda pet outono e inverno. Foi elaborada para você alavancar suas vendas de roupinhas e acessórios pet. Em uma época do ano que as vendas de moda pet triplicam. A nossa quarta edição conta com 10 modelos exclusivos para esse curso. São mais de 145 moldes. Novos. E mais modelagem dos manequins pet cachorro e gatinho. Em vários tamanhos. E também a modelagem da cama pata. Campeã de venda. E mais a modelagem completa do agasalho do gueto. Muitas de minhas alunas conseguem tirar no inverno mais de 6 mil reais fazendo as roupinhas com os meus moldes. Tenho certeza que mesmo que você não tenha muita habilidade na costura, vai conseguir fazer lindas roupinhas e vender muito nesse inverno. E temos a mais nova edição. A quinta edição. Essa edição foi elaborada para quem quer oferecer um diferencial para seus clientes. Pois nessa edição eu trago todos os meus macetes. Temos produção para bazar. Temos sublimação. Cenário para fotos. Ensino montar o catálogo. E as modelagens são voltadas para peças de luxos e fantasias. A nossa quinta edição tem mais de 15 modelagens em pet em todos os tamanhos. Totalizando mais de 200 moldes para você em um único pacote. Fantasias, vestidos, manequins e muitos bônus. Esse curso é separado em 4 módulos. E aqui alguns depoimentos de algumas de minhas alunas. Todas elas amando e já fazendo sucesso no mundo pet. Eu te convido. Clica em saiba mais. E venha conhecer um dos nossos cursos. Tenho certeza que você vai amar a moda pet. Aguardo vocês.